O seu Ayrton tem hérnia de disco e é visita constante na farmácia. Resolve o problema para mim. Precisa nem ir ao médico? Ah, às vezes quando eu vou. Muita gente faz a mesma coisa. O problema é quando a dor vira rotina e o paciente busca respostas no lugar errado. Por exemplo, a internet. Isso é um perigo, né? A automedicação e transtornos menores, como leves dores de cabeça, dores abdominais, ela ocorre mesmo. Isso é um problema quando passa a ocorrer constantemente, né? Então essa constância pode mascarar problemas maiores, né? Segundo o Centro de Informações Toxicológicas da Secretaria de Saúde de Goiás, o uso incorreto de medicamentos é a segunda maior causa de intoxicação registrada nas emergências do Estado. Usar um remédio sem saber o que contém nele e também sem prescrição médica pode provocar intoxicações gravíssimas. E algumas delas levam à morte. Tomar antibiótico indiscriminadamente, né? Por conta própria pode levar à resistência daquele antibiótico para aquela infecção. Então é um dos fatores mais agravantes da resistência aos antibióticos. É a automedicação. Adultos entre 20 e 29 anos são os que mais tomam remédios por conta própria e se intoxicam. As mulheres têm mais efeitos colaterais do que os homens. E se você vai tomar um remédio, procure a fonte correta de informação. Muito cuidado com informações que não são científicas, né? Informações com fontes hoje nas redes sociais, informações na internet, que muitas vezes não têm o seu propósito, né? De diagnosticar a sua condição específica. Somente o médico é o profissional capaz de diagnosticar a sua patologia e prescrever o medicamento eficiente para tal.